Quero um presentão desses pra você, pois é, aqui na Santa Emília Honda de São Carlos nunca esteve tão fácil. Toda a linha Civic e HR-V 2018 com IPVA total grátis, documentação e ainda bônus de até 6 mil reais no seu sistema novo. Telefone 163363-0000, aqui na Santa Emília Honda de São Carlos, na Getúlio Vargas. Condição válida também pra Araraquara, na Alberto Santos Dumont, ou ainda em Pirassununga, na Juca Costa. É a Santa Emília Honda sempre te surpreendendo.